Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó, o nosso vestido Marisol. É uma peça rápida de fazer, linda, maravilhosa. Você aí que gosta do básico, fácil, né? Do básico, porém charmoso. Olha só, que peça maravilhosa. Bora lá fazer essa peça então, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? Vem comigo, é rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, meu povo, fazer o nosso vestido Marisol. Vestido fácil de fazer, bem facinho de fazer. Você que gosta de roupas pet fácil de fazer, básico, é o ideal. Ele fica lindo e é bem facinho de fazer, tá? É a estilo nosso vestido boneca, né? Que foi sucesso aí esses anos, né? Tá sendo até hoje. O pessoal pede, o pessoal compra, né? É uma modelagem de um dos nossos cursos, vestido boneca. Então, é esse estilo aquele, né? Cheio de glamour, simples, mas lindo, né? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de quatro botãozinhos, tá? Quatro botãozinhos. Pode colocar uns botões mais chique, né? Eu tinha esses aqui e é esse que eu vou usar, tá? Vamos precisar dessas bordadinhas aqui, né? Dessas gregas aqui, tá? Pra gente tá franzindo, né? Vamos precisar disso aqui. E o tecido que eu tô usando aqui é suede, mas você pode tá usando tricoline, pode tá usando outro tecido, tá? A dica que eu dou é vocês usarem de uma cor só, né? O tecido de uma cor só. Eu até fiz um aqui florido, porém, já que o avesso é de outra cor, deu trabalho pra fazer aqui, né? Na frente. Eu tive que elaborar um jeito pra fazer aqui na frente, né? Dobrar de outra forma. Então, o modelo ideal é de uma cor só, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça, tá? A sainha você vai cortar duas vezes, cortada aqui, tá? Ó, ela não é dobrada, ela é cortada aqui duas vezes, tá? A frente é uma vez dobrada, tá? Essa aqui é a nossa alça, duas vezes. E esse aqui é as nossas costas, tá? Duas vezes, tá? Cortado aqui. Ela tem aqui os risquinhos, né? Aonde é pra dobrar. Então, você vai fazer pique, tá? Fazer pique aqui em cada risquinho. Pra você saber onde é a dobra dela certinho, tá? Ó, tá bom? Então, esses são os nossos moldes, tá? Bora fazer ele, então. Você vai usar elástico também, tá? O elástico, qual o tamanho do elástico, né? A alça tá aqui. Você vai pegar a metade da alça, tá? Ó. Metade da alça. E um dedo a mais aqui, tá? Ó, metade mais um dedo. Esse é o tamanho do elástico que você vai usar, tá bom? Dois elásticos, tá? Dois elásticos, ok? Então, esses. E o nosso babadinho aqui, a gente vai medir assim. Vamos lá. A medida aqui, da nossa, das nossas costas, o dobro, tá? O dobro da medida das nossas costas, porque a gente vai franzir ele. Então, a gente vai usar dois também, tá? Ó. Usar dois. Então, sempre você faz essas medidas, e daí não tem erro, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá? Ó. Então, aqui, as costas, duas vezes, né? Aqui, a medida das costas, tá? Duas vezes a medida das costas. Duas, duas gregas dessa aqui, tá? O elástico, você vai medir aqui a nossa alça. Metade da alça, mais um dedo. Dois elásticos também, tá? Aí, a alça aqui. E os botãozinhos são quatro botões, que é dois para a peça e um pra pôr na saia, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai usar. Bora pegar a nossa grega aqui e vamos franzir ela. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui, já franzimos uma, vamos franzir a outra agora. E aí, vamos franzir a outra. Vamos lá. Aqui, franzimos as duas, tá aqui franzindo, tá? Agora, vamos pegar a nossa parte da frente aqui. Então, aqui, a gente vai fazer, vai pregar a nossa grega aqui, ó, no último pique, tá? Ó, que é daqui até aqui, tá? Vamos pregar aqui certinho, tá? Vamos lá. Ó, a gente faz pico em cima e embaixo, pra gente seguir retinho, tá? Ó, a gente faz pico em cima e embaixo, tá? Mesma coisa, a gente vai fazer com a outra peça, tá? O último pique aqui, ó, a gente fez pique aqui, o último pique a gente vem... Até o pique aqui de baixo. Tá? 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 Ficou assim. Agora, a gente vai dobrar aqui, ó, uma vez aqui, ó, uma vez aqui, e vem até aqui na nossa prega que a gente acabou de pregar. Tá? E aqui, a gente vai passar... Passar ao costumado. E a pontinha. Assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vai dobrar uma vez aqui e vai vir sobre a nossa babadinha aqui que a gente pregou. Da pontinha. É só seguir os piques ali, não tem erro, tá? Vai ficar assim que a gente vai colocar os botãozinhos aqui, tá? São três botãozinhos aqui. Esse que eu tô fazendo é tamanho quatro, porque é pra sofrer, ok? Então, ficou assim. Vamos pegar a nossa frente agora. A nossa frente é a seguinte. Nós vamos até no overlock e vamos dar uma limpeza aqui na nossa frente e nas nossas alças, tá? Já voltamos. A nossa frente aqui, a gente vai, né? A gente deu a limpeza aqui no overlock, como a gente fez também nas alcinhas. A gente vai dobrar aqui pra cima e fazer a bainha da nossa frente, tá? Vamos lá. Se você quiser colocar um elástico aqui na barriga, também dá. Assim. Agora, a gente vai pregar a nossa frente aqui nas nossas costas, tá? Aqui. 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 E agora, esse lado aqui. Assim. Vamos no overlock, depois passar uma limpeza aqui também, tá? Mas, por enquanto, tá assim. Vamos pegar as nossas alças, reserve isso aqui. Vamos pegar as nossas alças, tá? O nosso elástico. E bem no meio aqui, a gente vai passar uma costura no nosso elástico, ó. Puxando ele, tá? Assim. Aqui. Ok? Vai lá. Bem no meio. Mesma coisa, a gente vai fazer com essa outra aqui, tá? Bem no meio. E vamos puxar até aqui, tá? Tá? As nossas alças estão prontas. Mas, olha só, reserva. Vamos pegar a nossa saia. E vamos até no overlock, dar uma limpada nessas saias também, tá? Vamos passar um overlock aqui nas duas peças, tá? E vamos aproveitar e já passar o overlock aqui dos lados. E aqui, né? Debaixo do ombro aqui, pra gente dar uma limpada também. Aqui, passamos overlock em tudo aqui, tá? Aqui dos lados também, tá? Passamos nas nossas sainhas também. Vamos fazer a bainha das nossas saias e franzir elas, tá? Então, bainha. Dobra aqui. Vamos fazer a bainha das nossas saias e franzir elas. Bainha é feita. Vamos dobrar aqui, tá? Ó. Mais ou menos do mesmo tamanho. Não precisa ser o mesmo, o mesmo tamanho, tá? Mas, que combina. E vamos passar... Tá bom? Tá bom? Mesma coisa a gente vai fazer com o outro, tá? E vamos fazer com o outro. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, agora a gente vai franzir a nossa sainha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que é o tamanho que vai ser. A gente pega aqui do começo e vai até aqui. É isso aí. Vamos fazer a mesma coisa com a outra, tá? Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas alças. E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui as nossas alças, nós vamos prespontar aqui. E vamos pregar aqui. Assim. Agora, vamos pregar a nossa alça aqui, tá? Um dedo depois aqui, tá? Ó. Alça aqui, alça tá assim. Você vai dobrar ela assim, tá? E vai colocar aqui. Um dedo depois. Mede um dedo ali. E aqui. Tá? Um dedo. 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 E assim. Mesma coisa aqui, tá? A alça tá assim, a gente vai dobrar ela assim, tá? Um dedo depois. E a gente vai... Pegar aqui. Aqui eu gosto de aparar bem, mas vocês não precisam de fazer, tá? Ficou assim. Agora aqui, a gente vai colocar certinho aqui. E na linha que a gente costurou ali, a gente vai passar um três pontos. Vai ficar assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Tchau. 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 Agora, eu vou na overlock pra dar um acabamento aqui na saia, aqui, e já volto, tá? Passamos aqui, agora, a gente vai pressupontar aqui, dobrar essa costura pra cima aqui, né? Pra gente fazer um pressuponto, um acabamento aqui, ó. Vamos dobrar aqui, ó. E aqui, a gente vai dobrando a costura. E aqui, ó. Aqui do lado, a gente... E aí, bate a costura também, tá? É aqui. Mesma coisa a gente vai fazer com esse lado aqui, tá? Aqui, a gente já vai começar com a nossa peça do lado. E aí, bate a costura também vai fazer com a nossa peça do lado. E aí, bate a costura também vai fazer com a nossa peça do lado. E aí, bate a costura também vai fazer com a nossa peça do lado. E aí, bate a costura também. E aí, bate a costura também vai fazer com a nossa peça do lado. Vamos lá. Então, o nosso vestido Marisol tá quase pronto. Agora, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar os botãozinhos e fazer as casas aqui, né? Vamos pegar os botãozinhos aqui. Vamos pegar os botãozinhos. Como eu disse, esse é um tamanho 4, que é pra minha Sofia. A gente vai colocar um botão aqui. E um aqui. Vamos pôr esses botão. E daí, fazer as casinhas, né? E aí. 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 Eu já peguei esse botão, agora eu vou medir aonde que é as nossas casas. Vou lá fazer a casinha dos botões e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Gente, olha que lindo que ficou essa peça. Olha só. Esse é um tamanho quatro, tá? Olha só. Olha que chave que ficou. Olha só. 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 Ficou uma peça perfeita. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Esse é um tamanho três. Olha só. 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 Olha só.